Olá, sou o Dr. Gilmer. Estamos hoje em Uma Saúde pela SHOP TV. Hoje vamos falar sobre o tema hipertensão. A definição de hipertensão é aquela pressão alta aumentada maior ou igual a 140, maior ou igual a 90. Essa pressão é uma classificação pelo Ministério da Saúde, essa pressão aumentada. Agora, essa pressão tem que ser aumentada ao longo do tempo. Não é uma pressão que aumenta e logo diminui e está tudo bem. Essa é a classificação geral de hipertensão arterial. Agora, mundialmente, no Brasil, se fala assim que a hipertensão arterial tem 30% de prevalência, ou seja, tem um alto índice. Desses 30% de pessoas que têm hipertensão, normalmente 10% não sabem tratar. E desses 30%, são 5% que tratam adequadamente. Além disso, a hipertensão arterial vem ser um fator de risco para a doença cardiovascular muito importante. Só que também é um fator de risco modificável. Tem muitas causas que levam a ter uma pressão alta. Os tipos de hipertensão temos basicamente dois, a hipertensão primária e a secundária. O que a gente está abordando hoje é a hipertensão primária ou essencial. É uma hipertensão que se dá mais ou menos 30, 50 anos. Pode ser mais, pode ser menos. É uma hipertensão que se associa a muitos fatores de risco. É multifactorial. Só que tem uma etiologia desconhecida. Não se sabe por que se dá, mas só tem. A hipertensão secundária já são aquelas pacientes que têm alguma doença já. Por exemplo, uma doença de Cushing, uma doença de obeso. O obeso morrido tem essa pressão alta secundária. Temos os cromocitomas e doenças genéricas que, sim, estão dentro da classificação de hipertensão secundária. As classificações de hipertensão, em 2017 já teve uma mudança. Antes se sacrificavam em 3, estágio 1, 2, 3. Hoje em dia, basicamente, é aquele estágio 1, estágio 2, em termos genéricos. O estágio 1 é aquela pressão sistólica de mais ou menos 130 a 139 sistólica e diastólica de 80 a 89. E estágio 2 é aquela pressão maior a 140 e diastólica e diastólica maior a 90. Para diagnosticar a pressão arterial, hipertensão arterial, quando o paciente entra no consultório, que o médico atende o paciente, e o paciente fala, Doutor, estou sentindo um pouco ansioso, me aferi na farmácia com uma pressão alta, eu queria confirmar. Então, tem que ser 3 medidas no consultório de médico, pelo menos. Dessas 3 medidas, 2 medidas, se tem que calcular. Tem que ser maior ou igual a 4 milímetros de mercúrio, entre elas, sistólica e diastólica. E tem que ser em 2 consultas diferentes, 2 momentos diferentes. Por quê? Porque tem o risco de ser uma pessoa que tem aquela pessoa ansiosa quando está em frente do médico, aquela pressão de jaleco branco, que o paciente, lá fora está tudo bem, sua pressão, e entra no consultório e fica ansioso e a pressão sobe. Saindo do consultório, a pressão está normal. Então, temos que descartar essas coisas. Ao contrário, o paciente fora do consultório está com pressão alta, entra no consultório e está a pressão normal. Então, essa é uma pressão mascarada, hipertensão mascarada. Então, assim, tem que ser em 2 consultas diferentes, pelo menos 3 medidas de pressão na mesma consulta, para confirmar o diagnóstico de hipertensão. Agora, para confirmar, não é uma regra, mas a maioria dos médicos fazemos uma medida de residencial de pressão arterial. O que quer dizer? Damos para o paciente aferir sua pressão em 6 medidas, 3 de manhã e 3 de tarde e noite, para anotar em um quadradinho por uma semana. E temos aquela medida ambulatorial de pressão arterial, que se chama MAPA, que é aquele holter, aquele aparelhinho que a maioria das pessoas conhece, que afira a pressão em 24 horas e depois faz um cálculo aí. E também temos a automedida, a WAMPA, que o paciente afira na farmácia, que não é muito eficaz. Mas são esses diagnósticos para hipertensão arterial, no consultório e fora também. Normalmente, um paciente está com uma hipertensão arterial, a gente sempre pregunto que o paciente tem que controlar a pressão abaixo de sistólica de 130 e sistólica abaixo de 90. O tratamento da hipertensão arterial, temos assim, não farmacológicos e farmacológicos. Os não farmacológicos são aquelas modificações de estilo de vida, muito parecidas com os da diabetes. Por exemplo, pacientes que comem muita sal, mais de 2 gramas de soja ou sal por dia, aumenta o risco de terem hipertensão. Então, esses pacientes hipertensos também têm que diminuir o consumo de sal no dia a dia. Têm aquela dieta mediterrânea, a dieta da Ache, aquela dieta da Espanha, de Portugal. Passem a aceita de oliva, salada, que tenham menos gordura. É uma dieta muito boa, por certo, e ômega 3 também, tudo isso. E temos também exercício físico. A pessoa com hipertensão, para controlar a hipertensão e chegar a esse algo que acabei de falar, tem que fazer um exercício de, pelo menos, uns 30, 40 minutos por dia de caminhada moderada, não necessariamente corrida ou um cardio exausto. Simplesmente uma caminhada que, sim, te faz suar, te exige um pouco mais. Pelo menos uns 3 a 4 vezes por semana. Então, exercício físico é muito importante. Agora, se você fuma ou você bebe muito, também tem que dar uma diminuída nesses... Ou, melhor, deixar de lado, né? Esses são os fatores não farmacológicos que ajudam no tratamento para controlar a hipertensão. Agora, dentro desses, tem um mais principal, que é a perda de peso, e é confirmado. Se você perde peso e está hipertenso, a pressão vai ser controlada, tá? Inclusive não tomando medicamentos. Então, é o melhor desses fatores não farmacológicos. E temos, por outro lado, o tratamento farmacológico. Eles têm uma classificação de fármacos mais conhecidos, né? Do dia a dia. Eles trabalham no pronto-socorro, no consultório. Os triacídicos, temos hidroclorotriacida, inalapil e captopril, o famoso captopril do pronto-socorro. E depois temos os BRAC, que temos a dosartana, a basartana. É um remédio muito frequente nos postos de saúde, né? E depois temos os bloqueadores de canais de cálcio, que estão no verapamil, no nifelipino, e assim, né? São esses quatro, de primeira linha. Então, assim, quando uma pessoa tem pressão alta, hipertensão, confirmados, primeiro vemos o nível pressórico. Se dá para controlar sem medicamentos, seria melhor. Agora, não se comece de frente com dois, três medicamentos que vão controlar a pressão do paciente. Tem que ser um conjunto. Tem que ser tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico dependendo do nível pressórico. Primeiro se comece com um. Logo, se a pressão fica descontrolada, aí o médico pode dar até dois. Nunca misturar um BRAC com um IECA, né? Pode usar sim, dois fármacos para controlar a pressão. Só que para chegar a esse ponto, o paciente não respeitou o tratamento não farmacológico que tem que fazer. Físico físico, perca de peso e tudo, né? Se fizer tudo isso, não necessariamente vai tomar um fármaco para baixar a pressão. Agora, cada paciente é diferente. Por exemplo, tem pacientes com uma pressão muito resistente. Aí a gente dá um, dois, três fármacos e a pressão não abaixa. Aí tem que ser o tratamento de segunda linha, anti-hipertensivo de segunda linha. Então, assim, cada paciente é diferente, né? As doses também mudam. Esse é basicamente o tratamento farmacológico da hipertensão. A crise hipertensiva é aumento súbito da pressão arterial com lesão de um órgão alvo, por exemplo. Chega no pronto-socorro com um paciente com suspeito de infarto e a pressão está lá nas nuvens. Essa é uma crise hipertensiva. Ou um paciente com ABC. Não todos, porém, a maioria faz uma pressão alta. É uma lesão de um órgão importante, um órgão alvo, né? Com aumento súbito da pressão. Temos, por exemplo, também ABC, hemorrágico, isquêmico, um infarto, um aneurisma, uma dissecção de aorta também. Então, são casos muito graves que se classificam por aumento súbito da pressão. Para esses casos graves, a gente já não usa aqueles fármacos clássicos do dia a dia, os sartanes. A gente usa uns fármacos vasodilatadores. Entre eles temos anitoglicerina, onipride, já para atingir um 20%, 25%, para diminuir a pressão arterial súbita desses pacientes, dependendo de cada doença, né? E, basicamente, isso. A crise hipertensiva é aquela pressão alta, obviamente. Normalmente, na teoria, fala de a pressão até a via histórica maior ou igual a 120, sem lesão de órgão alto, ou seja, sem lesão de um órgão importante do corpo. A agência hipertensiva, basicamente, o tratamento pode ser, sim, controlado com as anti-hipertensivas clássicas, né? Um captopril, lá no consultório ou no hospital. Agora, não toda pressão alta tem que fazer um eletro, porque a maioria de pacientes falam, doutor, estou com uma pressão alta e preciso fazer um eletro. Não, não precisa. Então, cada paciente é diferente. Galera, então, fechamos aqui essa primeira parte de hipertensão. E na segunda parte, a gente vai abordar o diagnóstico e o tratamento. Então, até o próximo episódio, aqui no Massaúde. Olá, eu sou a Carol Biondi, psicóloga, e hoje eu vim acompanhar de perto, aqui no Penápolis Garden Shopping, duas incríveis inaugurações. A da Shop TV e a sala de autismo. Estamos aqui com o Kid, né? A pessoa que vai falar um pouquinho pra gente sobre de onde surgiu essa ideia, como que aconteceu, né? Qual que é a intenção desse espaço pra essas crianças, justamente no dia de hoje, né? O dia mundial da conscientização do autismo. Bom, primeiramente, agradecer aqui a Shop TV de estar mais uma vez aqui cobrindo a nossa inauguração. Já também deixando pra vocês, todos os colaboradores da Shop TV, a inauguração de hoje cedo, aqui, a sede do Penápolis Garden Shopping. Bom, a ideia da nossa sala aqui de autismo, o que que acontece? Num passado recente, a gente teve uma criança que teve uma crise de autismo no shopping. e aí depois ela veio aqui até o fraudário, até ela veio aqui nos prestigiar hoje na inauguração. Ela era de promissão, aí ela veio, ficou quietinha aqui no fraudário e foi embora. O pessoal me procurou na época, a gente fazia um evento, aonde eles até nos prestigiou. E hoje o Penápolis Garden Shopping tem uns fones de ouvido, quando a criança chega, ela pega emprestada, anda pelo shopping. E a gente não tinha a nossa sala, que no caso de crise, pra criança vir e ficar aqui e se acalmar. Depois disso, a gente fez um evento de moto, das nove da manhã até as seis da tarde. E a gente recebeu um pequeno recurso do pessoal do evento de moto, além dos alimentos que foram do lado pro asilo e pra Sagrada Família. Por que não investir o recurso do evento de moto numa sala pra um momento de crise do autismo? Juntando a ideia de várias pessoas, tivemos a nossa vaga de autismo, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, foi pedido pra gente, a gente veio, executou na hora, os fones de ouvido, agora nós estamos completos. E eu costumo dizer, mamãe que tem um filho autista, o Penaps Garden Shopping está pronto pra recebê-los. Vem pra cá, você é mais feliz aqui. Muito interessante, eu enquanto profissional, vim conhecer o espaço, gostei muito, então entendemos que esse espaço é um espaço excepcional pra crianças, né, que entram num momento de crise, ou que precisa se regular, ou que está agitada, com muito estímulo, né, som alto, e as mamães têm um lugar, né, os familiares pra vir com essas crianças e conseguir, né, acalmá-los, passar esse momento, pra poder fazer o passeio família, porque todos nós temos direito, né, de passear, ir e vir, então, com toda essa recepção, eu acredito que vai ficar gostoso o passeio família pra todos vocês. Espero que todos respeitem, entendem que esse espaço é exclusivo para essas crianças, né, e é isso. Sou Maurílio, do Laboratório Domingues Cruz, e estamos realizando agora, iniciando uma jornada com o pessoal da Shop TV, na qual estaremos divulgando vários aspectos das atividades do Laboratório Domingues Cruz, além de informar a população sobre as particularidades de cada exame que o Laboratório Domingues Cruz realiza e pode ajudá-lo no seu dia a dia. O Laboratório Domingues Cruz está completando 50 anos de atividade em Penápolis, e pra nós, é um motivo de orgulho. Nós, eu e meu sócio, doutor Evandro, sempre tentamos, durante esses 50 anos, conseguir o melhor para um laboratório, em termos de qualidade, em termos de atendimento, sempre no propósito de servir a população penapolense da região. E pensando nisso, pensando na forma de conseguir uma melhor qualidade e um melhor atendimento, nós pautamos em contratar sempre profissionais de cada área. Então, nossos profissionais da área técnica são todos profissionais formados em bioquímica, biomedicina, biologia ou outra formação que lhe dê qualificação para exercer essa atividade. na questão de coleta de materiais, a gente sempre tenta contratar profissionais técnicos em enfermagem ou mesmo formados em escola superior de enfermagem. E, no atendimento, logicamente, tentamos contratar aqueles profissionais que demonstram ter, assim, um humanismo no atendimento. Por isso, a gente está cada vez mais conseguindo o êxito com a clientela cada vez maior, certo? E, pautando pela qualidade, estamos agora iniciando um ciclo para conseguirmos a acreditação da Sociedade Brasileira de Análise Crínicas. Isto realmente nos trará um diferencial muito grande em relação aos outros laboratórios da região. Porque, nesta região de Penápolis, Rio Preto, realmente, existem muito poucos laboratórios que conseguiram essa acreditação. Esperamos que, com isso, possamos melhorar cada vez mais o atendimento à população de Penápolis e região. Um processo que envolve a normatização completa de todas as técnicas executadas no laboratório, bem como a padronização de fornecedores, assistência técnica, então, enfim, um sem número de procedimentos técnicos que visam padronizar a qualificação do laboratório. Não é um processo fácil, não é um processo barato, por isso que, realmente, a maioria desiste de consegui-lo. Nós estamos imbuídos no sentido de conseguir e tenho certeza que vamos conseguir, porque o que nós queremos é que, cada vez mais, o laboratório da MIGS-Cruz possa estar servindo com qualidade, como eu já disse, à população de Penápolis e região. E nós estaremos, através da Shop TV, esclarecendo todas as dúvidas que vocês tenham a respeito do nosso processo de acreditação, da maneira correta de se coletar algum exame, todo o preparativo para se realizar o exame, os processos pré-analíticos, que são muito importantes no resultado final do seu exame. Dessa forma, eu me despeço e espero estar junto com vocês na próxima semana para mais uma sessão.